O nosso boa tarde aos nossos amigos da imprensa, em nome do nosso diretor de comunicação, Guilherme Supert, queremos saudar a todos os órgãos de imprensa que estão neste momento aqui, além da nossa TV Câmara, Sistema Medianeiro de Rádio, Nativa FM, Membuí FM, também Diário de Santa Maria. Queremos agradecer pela presença, por ter atendido o nosso convite. Primeiro, para que a gente possa, de forma, fazer uma síntese do trabalho de um relatório de gestão que nós vamos apresentar hoje na sessão, antes da eleição da mesa, e dar conhecimento de uma síntese desse relatório, aqui construído de forma coletiva, agradecendo a presença aqui do nosso secretário de gestão, doutor Júlio, nosso procurador jurídico da casa, doutor Lucas, e a nossa chefe de gabinete da presidência, Ariane Portel, e bem como os nossos demais servidores que aqui estão. O motivo também desta nossa entrevista coletiva para os órgãos de comunicação da cidade, além de fazer essa explanação e estar aqui à disposição também, posteriormente, para responder os questionamentos, é para agradecer pelo trabalho desenvolvido por todos os órgãos de comunicação, que nos deram visibilidade, transparência para o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, e é obrigação nossa de prestar todas as informações e entender que a imprensa, ela nem sempre, as pautas que são trazidas a respeito poderes ativo, elas são boas pautas, porque nós precisamos também entender que as críticas são necessárias, que quando existem dúvidas, os questionamentos têm que ser feitos, e nós respeitamos a liberdade de imprensa e a imparcialidade da imprensa, e sempre estivemos à disposição, estaremos sempre em todos os momentos, sejam eles nos momentos difíceis, sejam nos momentos de bonança ou de dificuldade. Então, quero agradecer muito a cada profissional que está aqui, a cada veículo de comunicação que foram importantes durante esse período que nós tivemos aqui na presidência. E dizer que foi um grande desafio estar à frente da Câmara de Vereadores de uma cidade do porte de Santa Maria, onde nós temos uma composição extremamente plural aqui na Câmara, são 21 parlamentares, dos mais diferentes segmentos, das mais diferentes ideologias partidárias, e nós estar aqui à frente desse poder congregando a todas essas diferentes compreensões da sociedade e da política é um desafio para que a gente possa fazer um trabalho da forma mais republicana possível, ter equilíbrio para não deixar que as nossas visões políticas, elas possam estar interferindo na nossa gestão. Então, isso foi um desafio e também era um ano desafiador, porque este ano eleitoral, um ano de muito acirramento político, de muita dificuldade, às vezes, inclusive, de entendimento da sociedade com referência à própria, essa polaridade que exerceu da política, mas conseguimos superar tudo isso. A nossa TV Câmara também tinha um grande desafio, a nossa comunicação, de adotar medidas de que em momento algum nós fôssemos apontados pela justiça eleitoral, embora estando dentro de uma casa política, uma casa que é política por natureza, mas que esta casa política não tivesse, através das suas estruturas, seja de comunicação ou todas as estruturas, em momento algum ela pudesse estar servindo de vantagem para este ou para aquele candidato, ou este ou aquele partido. Então, isso foi um trabalho de responsabilidade, de muito equilíbrio entre a gestão, a presidência, todos os nossos setores e cumprimos muito bem com essa tarefa. Também, todos sabem que nós iniciamos uma gestão com um grande desafio. A nossa primeira semana como presidente, todos lembram, que já na primeira semana, primeiro final de semana, como presidente, nós nos deparamos com um surto de Covid aqui na casa. Um surto de Covid onde nós tínhamos de dois ou três positivados, já estávamos chegando a sete em vários setores e tomamos a decisão de tornar o trabalho home office, fechando por alguns dias até nós termos as condições de segurança da saúde dos servidores, dos assessores e até dos vereadores. Fomos, de certa forma, incompreendidos, contestados por alguns, por algumas entidades e por alguns colegas vereadores e vereadoras e talvez ali um grande desafio, inclusive, da tentativa de nos deixar vulnerável ou que nós tivéssemos qualquer tipo de desequilíbrio no sentido de condução daquele processo. Todos perceberam os atendimentos externos aqui da Câmara, aquelas questões todas que nós superamos e conseguimos demonstrar, depois ficou comprovado através de todos os avanços que tivemos, conseguimos fazer uma testagem de todos os servidores, fazer um trabalho de sanitização da casa, deixar tudo em condições para que pudéssemos retomar o trabalho sem prejuízo nenhum para o andamento do Parlamento e retomamos com segurança as medidas todas que foram adotadas. Então, isso para nós foi um desafio enorme no início. E depois, eu acredito que nós, no decorrer do ano, conseguimos avançar uma série de questões no nosso Poder Legislativo. Então, no nosso relatório de gestão, nós estamos colocando de forma muito sintetizada, porque são 12 páginas e essas 12 páginas, elas não têm a possibilidade de colocar aqui tudo, tudo aquilo que foi feito na casa. Mas sintetizamos algumas coisas, nós falamos sobre essa questão mesmo da testagem dos servidores ali no começo, nós falamos sobre um evento que fizemos para que demonstrássemos a importância que nós damos para a mulher no protagonismo também dos espaços de poder. Nós fizemos aqui no mês de março, no mês da mulher, nós aqui entregamos a homenagem para as mulheres, destaque no setor público, as mulheres que estão na linha de frente das mais diversas instituições, foram homenageadas aqui, as mulheres empoderadas, como nós, foi um dia muito bonito, inclusive no próprio relatório consta esse evento, essas fotos. Tivemos aqui também um momento em que nós entendemos que as câmaras de vereadores da região precisariam dialogar entre elas, fizemos um encontro com os presidentes das câmaras de vereadores da AM Centro, naquele encontro, inclusive, com o prefeito Macione, prefeito da AM Centro, o presidente da AM Centro naquela época, hoje já é o Fernando lá de São Vicente, mas ele esteve aqui e nós fizemos um diálogo importante sobre problemas que eram comuns aos municípios, que era o problema da estiagem, o efeito da estiagem, nós já estávamos tratando da estiagem naquela época, o efeito, o impacto da Covid nos municípios e, principalmente, a questão dos contratos, com o contrato de água, com a Corsan, questão do saneamento, questão do lixo, tudo isso nós tratamos e percebemos ali que tínhamos várias questões incomuns que nas câmaras de vereadores puderam dialogar também sobre isso e a gente manteve esse diálogo, não fizemos reuniões presenciais, mas estreitou as relações que a gente pôde continuar dialogando. E também nós tratamos aqui com muito respeito e seriedade e entendendo a importância do servidor da casa, servidor público, no dia do servidor público, não só no dia, mas desde o início nós traçamos aqui um trabalho muito, de muito espírito de colaboração, colaborativo, de sabendo que um depende do outro, que é uma engrenagem toda, que é um somatório de trabalho, desde quem trabalha no setor da limpeza até nos trabalhos mais técnicos e mais responsabilidade, todos são importantes, conseguimos fazer com que a casa funcionasse de forma harmônica e valorizando os servidores, valorizando a todos que desempenham esse trabalho aqui. Também nós nos inserimos com bastante força no movimento Rio Grande contra a Fome, nós tivemos aqui os órgãos do Estado, a Assembleia Legislativa, que foi quem iniciou esse processo, nós tivemos aqui o Tribunal de Justiça do Estado, com vários desembargadores, tivemos aqui uma série de autoridades do Estado, no dia que assinamos essa adesão ao movimento, fizemos várias ações, muitos alimentos chegaram até as cozinhas solidárias, principalmente, e inserido nesse movimento, inclusive fizemos uma atividade cultural no Teatro 13 de Maia, bem pouco, onde arrecadamos mais de 300 quilos de alimentos ali, só naquele dia, com mais de sete artistas locais fazendo um trabalho voluntário. Na questão da cultura, nós fizemos aqui várias atividades culturais, promovemos aqui festival de filmes, dois, três dias aqui, onde nós apresentamos um festival de filmes do Teixeirinha, onde mais de 900 pessoas estiveram assistindo aqui de forma gratuita, também um momento de recriação. A Câmara esteve presente, acho que foi pela primeira vez, com o nosso gabinete lá na FEICOP, tivemos lá permanente, com todo o nosso gabinete de forma permanente, na Feira da Economia Solidária. Nós estreitamos muito essas relações também com a questão da economia solidária. Nós implementamos aqui a agenda cidadã, onde atendemos dezenas e dezenas de cidadãos e cidadãs de Santa Maria. Nós, um agendamento na primeira e na terceira e segunda de cada mês, onde qualquer cidadão tinha esta agenda aberta aqui no gabinete da presidência para tratar do assunto mais diverso, seja ele dos mais simples até os mais difíceis, onde aqui surgiram, através da agenda cidadã, muitas sugestões, muitos encaminhamentos, muitas questões que nós aprofundamos depois, através da agenda cidadã, com entidades, com cidadãos, com pessoas que aqui vieram, foi muito importante nesta questão da agenda cidadã. Também nós tivemos a presença constante do Poder Legislativo junto aos eventos importantes da cidade, seja nos desfiles do dia 7, seja no desfile do dia 20. Nós participamos, também estivemos presente de forma muito importante, junto à Expo Inter. Nós estivemos agendas importantes, seja no governo do Estado, em secretarias, seja na Assembleia Legislativa. Um momento importante, nós fizemos aqui a entrega dos títulos de benemerência, onde pessoas importantes da cidade foram homenageadas, como o professor Pedro Aguirre, o Gustavo Jobim, a Liliane Melo, também o Paulo Denardim, que foram as benemerências deste ano, estão contidas, está a foto e o evento está também nesse relatório. A mostra cultural que nós realizamos aqui também foi algo assim, um dia muito especial, onde os vários segmentos culturais estiveram aqui presentes. A Câmara esteve num dia de muita efervescência cultural, com culturas dos mais diversos segmentos. Nós estamos relatando aqui também. Também o movimento tradicionalista esteve muito presente aqui, com muitos espaços. O troféu Cepete Araju foi entregue aqui. A gente estabeleceu um elo muito próximo com as entidades tradicionalistas. Outra questão que, para nós, foi importantíssima, o nosso estreitamento de relações do Poder Legislativo com a educação, seja a nível das universidades, seja a nível também das escolas estaduais e, principalmente, das municipais. Quando nós implantamos aqui, nós alteramos, mudamos o projeto vereador Mirim para vereador da escola, porque, como esse projeto abrange alunos do sexto ao nono ano, já alunos do nono ano, sendo que foram eleitos democráticamente nas escolas, um aluno já do nono ano não é Mirim mais, já é um adolescente. Então, nós trocamos para vereador da escola, aproximando mais essa questão, e mudamos uma série de questões no projeto e tornamos ele mais, com uma forma de maior participação das escolas, e abrindo aqui também a possibilidade desses meninos e meninas das escolas falarem por dez minutos na tribuna, falando dos problemas da sua escola, dos seus projetos, e dessas participações aqui, inclusive muitas demandas de escolas estão sendo atendidas através da participação dos vereadores de Mirim. Inclusive, emendas impositivas que estão sendo encaminhadas esse ano para o ano que vem, tem emendas impositivas para escolas que foram apontadas aqui através dos vereadores da escola que demonstraram aqui, enfim, as suas necessidades da escola e elas estão sendo atendidas. Então, esse é um projeto que eu entendo que é muito importante, que tem a sequência, que é o vereador da escola. E outra questão importante que nós integramos, participamos ativamente do Comitê Pelo Meio Ambiente. O comitê que é formado por várias entidades, a partir do Grupo Diário de Santa Maria, a Universidade Federal Santa Maria, a Universidade Franciscana, o Instituto Federal Farroupilha, e mais a Câmara de Vereadores, e eu acho que são as entidades que compõem. Mas no relatório ele consta. Nós estamos muito envolvidos também nessa questão, porque a questão do meio ambiente, a questão de uma cidade sustentável é muito importante. temos que poder estar pensando muito nisso. Uma questão importante também é a questão da própria obra da Câmara, que depois a gente pode estar aqui contindo aqui os detalhes dos avanços, que era um desafio nosso, com muito trabalho, com a nossa procuradoria, com toda a nossa equipe. Trabalhamos fortemente nesse sentido para termos avanços nesse grande problema crônico de mais de 10 anos. Então, no relatório tem detalhes de como está essa situação. E também temos aqui todo o trabalho de todas as comissões, dos setores da casa, do setor de comunicação, da nossa Secretaria de Gestão, que nós transformamos a estrutura da Secretaria, nós transformamos, tornamos mais eficaz, mais eficiente. Através da Secretaria de Gestão, nós também já nos adequamos, ainda estamos numa transição, mas avançamos muito na questão do sistema digital. Nós eliminamos fortemente o papel, a questão digital, que o vereador, a vereadora podia, se estivesse viajando, estivesse fora dos gabinetes, não tinha como assinar um documento, um protocolo, seja ele um qualquer documento. O vereador lá na capital, Porto Alegre ou Brasília, se tinha algo urgente para assinar, tinha que esperar ele chegar de volta para assinar. Se estivesse lá numa vila e tinha algo importante, um pedido de providência, algo já para encaminhar, tinha que vir para o gabinete primeiro. Então, agora, de qualquer lugar, você está com a Câmara de Vereadores, com o sistema da Câmara na palma da mão, no celular. Você pode assinar e encaminhar, deverá, através desse sistema que evoluiu. Ainda temos que avançar em algumas questões, mas evoluiu bastante. E nós transformamos também a Diretoria Legislativa em Secretaria Legislativa. Esse ano, nós tivemos um avanço muito grande nesse setor, tanto é que os projetos, nós conseguimos chegar ao final da gestão com nada represado. Tudo que tramitou, tudo que foi protocolado, tudo que foi possível, que tinha viabilidade legal, constitucional, foi debatido, foi apreciado, foi votado, ou foi aprovado, foi rejeitado. Mas a Secretaria Legislativa, ela não teve nenhum problema de projetos que pudessem ter sofrido algum prejuízo. Então, a gente avançou em uma série de setores. A questão estrutural aqui, sabemos que é um patrimônio histórico na nossa casa. Ela é muito antiga, com muitos problemas estruturais. E que nós tivemos o cuidado também, através de uma parceria com engenheiros da Prefeitura, de não ficar aqui gastando dinheiro à toa. Digamos, vamos resolver o problema do estúdio da TV, que temos problemas do estúdio da TV. Mas nós resolvermos o problema do estúdio da TV e daqui a pouco continuar chovendo lá dentro, o dinheiro todo vai pelo ralo. Nós temos que ver toda a estrutura. Aí nós contactamos com os engenheiros, fazendo um plano diretor de obras, onde tudo aquilo que está com problema, nós teremos a possibilidade de elaborar os projetos e fazer aquilo que é de curto, de médio e longo prazo, para dar condições totais aqui nesta casa, para que ela possa funcionar. Mas não vamos, não gastamos dinheiro à toa fazendo paliativos, dinheiro desnecessário. A própria calçada aqui da frente, levamos um tempo para conseguir ter condições de ter um projeto. Já está o projeto pronto, já temos, já vamos contratar nos próximos dias. Talvez ainda eu, na condição de presidente, possa assinar esse contrato de execução da obra da calçada, se não nos primeiros dias do ano que vem. Mas a gente encaminhou, encaminhou e eu acredito que vamos ter uma condição muito tranquila, assim, de quem assumir aqui na sequência esse trabalho, se falando de questão estrutural. E na questão política, também eu acredito que nós conseguimos, a população pôde perceber através da transmissão de tudo aquilo que nós fizemos aqui, tudo foi público, tivemos o equilíbrio suficiente para ter a condição de fazer com que as sessões plenárias elas fossem mais objetivas, que tivessem uma continuidade, que não sofresse muitas interrupções e demos uma dinâmica um pouco diferente e conseguimos cumprir com o papel. Então, talvez eu não tenha conseguido falar, enfim, no geral, tudo aquilo que a gente fez aqui. Tivemos problemas, muitos problemas estruturais, tivemos problemas com a frota de veículos da Câmara, com problemas da equipe, então estamos entregando agora um sistema diferente para a própria agilidade do transporte, nosso transporte da casa. Avançamos, evoluímos, temos muito ainda o que fazer, mas acho que conseguimos fazer. Foi um desafio que acredito que conseguimos nos sair bem, mas nada feito só por mim. Um trabalho coletivo, um trabalho de muita confiança, de muito comprometimento. O que eu pedi para os vereadores, a minha exigência para estar aqui como presidente, para cada vereador, era de que cada um tivesse a responsabilidade de indicar os melhores quadros para compor a gestão. Então, nós tivemos um comprometimento e uma equipe muito, muito boa que nos deu essa condição. A partir de agora eu abro para as perguntas. Sim, então, o senhor falou, me lembro bem, quando o senhor assumiu a presidência da Câmara de Vereadores, que o seu foco seria, eu falei duas perguntas aqui, por exemplo, mas o prédio da Câmara de Vereadores seria a sua meta, o principal foco do senhor faria. E o senhor conseguiu isso? Renato, obrigado pela pergunta. Aqui, no próprio relatório que eu vou entregar para vocês depois, tem essas informações. Mais uma pergunta. Obrigado, Renato. Muito importante, as duas são importantes para esclarecer. Primeiro, a questão da obra. A questão da obra, nós conseguimos avançar largamente na busca de solução. Por quê? Nós tínhamos uma questão judicializada há 10 anos, nem ninguém podia mexer naquela obra, nem para fazer, nem para desmanchar, nem para dar destino a ela. Porque existia um processo judicial envolvendo cinco partes, sejam 13 gestores, um engenheiro fiscal da obra e a empresa. E esse processo judicial, está aqui o procurador, doutor Lucas, que nos acompanha nisso, se nós mexêssemos na obra, nós estaríamos trazendo problemas de responsabilização para nós, porque estaríamos mexendo numa obra que estava com um problema judicial. Nós avançamos e fomos muito, muito firmes nisso, quando nós fomos até o Ministério Público, o Sistema Mediar, a doutora Jane, a promotora aqui de Santa Maria. E, através desse diálogo, de muita conversa, chegamos a um acordo de que poderíamos conversar com todas as partes e convencê-los, e isso nós fizemos, reunimos com todas as partes, de convencê-los de que todos, de forma conjunta, concordassem com uma perícia judicial atualizada para que essa perícia servisse de elemento probatório para todos os processos. Digamos, a partir dessa perícia, nós podemos fazer o que nós entender que seja para fazer com essa obra. Nós podemos desmanchar, podemos fazer a partir da perícia, porque conseguimos essa façanha de que todas as partes concordassem dentro do processo com essa perícia. Então, a perícia, aí convencei a juíza de que ela fizesse essa petição. É uma perícia judicial. A justiça, o judiciário, pediu e nomeou um perito. Quando foi nomeado esse perito, nasciam também duas possibilidades. O perito declinar de fazer a perícia, diz, olha, não vou fazer, e o judiciário ir nomeando até que alguém aceitasse, ou ele aceitar. E, para nossa sorte, o perito fez análise, ele apresentou um orçamento e a juíza aceitou esse orçamento e o perito, portanto, começou os trabalhos. Para começar os trabalhos, todas as partes tinham que encaminhar os quesitos, os questionamentos para que o perito respondesse. Nós, da Câmara de Vereadores, enviamos mais de 150 quesitos para que ele respondesse. As outras partes encaminharam também os questionamentos. Mas, o Ministério Público, ao encaminhar os seus questionamentos, do Ministério Público, algumas questões precisariam que a empresa tivesse tempo para responder algumas questões que o perito tinha que encaminhar para a empresa. Em virtude disso, o prazo do dia 20 de dezembro, que era o prazo estabelecido para a apresentação da perícia, concluir a perícia, teve que, na verdade, não foi estendido. Chegou o dia 20, que é o prazo do recesso do forense, do recesso judiciário. Então, essa perícia vai ser entregue agora nos próximos dias do ano que vem. E essa é, no linguajar do futebol, é colocar a bola no meio de campo para dar continuidade de jogo. Então, essa parte nós vencemos. O próximo presidente vai poder dizer, olha, vamos continuar a obra, vamos desmanchar, vamos fazer outro projeto. Vai estar liberado para fazer. Então, esta pode parecer pouco. A obra está ali ainda, não foi mexida. Mas, conseguimos resolver essa questão. E, quanto ao orçamento, nós temos uma previsão orçamentária para a Câmara que é levada em conta todas as possibilidades de necessidades e tem questões que podem surgir ao longo do ano. Mas, tem questões, por exemplo, a estrutura aqui da Câmara de Vereadores, quando se pergunta se poderia ter... Não poderíamos usar esse recurso aqui por duas razões. Primeiro, que nós temos um projeto do PPCI que foi feito o projeto para que ele seja executado. Agora, estamos já na fase de contratação da empresa para executar as correções do PPCI que o projeto apontou. E nós, para mexer em qualquer questão aqui desta casa, antes da execução do PPCI, nós estaríamos trazendo um problema muito sério que depois os bombeiros, enfim, não iriam aprovar o PPCI porque foi mexido antes de executar as correções. Então, é aquela questão que eu falei lá no início. É ter prudência com relação a não gastar dinheiro sem ter a otimização dele. E os recursos que nós não executamos esta semana, o que nós... Sobraram 4 milhões e meio de economias que fizemos. Eu talvez tenha sido o presidente que tenha menos utilizado o carro oficial para me deslocar. Eu usei mais o meu carro particular do que o do carro oficial para deslocamento. Nós gastamos menos diária, nós gastamos menos papel, nós economizamos, todos os vereadores economizaram. Então, nós acabamos tendo, sim, um fôlego no orçamento e nós não decidimos sobre esse dinheiro. Mas nós podemos sugerir ao prefeito o que fizemos. Sugerimos ao prefeito que utilize 2 milhões para um fundo que foi criado a partir aqui da Câmara, na lei do orçamento que nós votamos esta semana. Nós tínhamos um programa de segurança alimentar dentro da Secretaria de Assistência Social. Hoje existe um fundo de segurança alimentar e nutricional que já poderá ser abastecido de recursos com esses 2 milhões que nós estamos sugerindo ao prefeito para que já vá para esse fundo para o combate à fome, à miséria, às desigualdades. E também 2 milhões e 500, que é para a área da saúde, porque acho que vocês aí já sabem, o Renato já esteve lá, o Gilberto também. Acho que todos conhecem o sistema da precariedade da Unidade de Saúde da Vila Caramelo, a Roberto Binato. Lá não tem mais condições. São 10 mil usuários que são cadastrados lá e tem muita dificuldade estrutural. Então, o que nós estamos sugerindo ao prefeito ontem, o prefeito, o vice-prefeito, que ele utilize esses 2 milhões e 500 para construir uma nova Unidade de Saúde. Não ali naquele local, tem várias áreas públicas de bem pertinho, a comunidade já apontou isso. E 2 milhões e 500, ele é suficiente para fazer uma estrutura, inclusive para o projeto e para a estrutura de uma Unidade de Saúde em condições. Então, é por isso aí o que sobrou, nós sugerimos. Agora, cabe ao prefeito a Catar, vai consultar as finanças, enfim, e a Catar nesse sentido. Então, essas duas perguntas, Renato, seria, não sei se ter respondido adequadamente, mas seria isto. Zé Mauro, seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Nós sabemos que quando se assume um desafio ou uma responsabilidade de ser presidente, tu tem que entender que tu vai ter um compromisso muito maior. Além de ser vereador, continuar sendo vereador, tu tem a responsabilidade por toda a questão do parlamento. E agir dessa forma. Então, nós tivemos muita responsabilidade de estar muito presente aqui no Poder Legislativo, assumindo todas as responsabilidades, todos os compromissos, atendendo todos os compromissos, sejam eles institucionais ou sejam eles aqui dentro da casa. Mas nós não deixamos de estar presente também nas comunidades, conversando com a comunidade, claro, não da forma com que nós estamos acostumados, mas estivemos presentes porque o nosso mandato, ele não é só pessoalizado no vereador. Nós temos um mandato que temos uma assessoria, que todos eles são contratados, são de confiança, são pessoas que nós acreditamos que são capazes e quando nós, o vereador Valdir não está lá, o mandato está através das nossas assessorias, sejam nos espaços que forem, nas entidades, nas comunidades, enfim. Então, eu me senti representado. É claro que agora, saindo da presidência, eu vou estar dentro daquele meu perfil de mandato, que é estar muito presente nas comunidades e atuando mais fortemente nos problemas pontuais da cidade. Emendas impositivas foi um grande avanço porque isso é um aprendizado, iniciou em 2019 para 2020, então, na verdade, 2020, 2021, isso é muito recente e a gente foi aprimorando através da nossa sistemática aqui, através da nossa assessoria técnica, da nossa procuradora jurídica, da Comissão de Orçamento e Finanças, a gente aprimorou, foi tornando essa dinâmica mais, que seja, de fato, mais, além de ser mais transparente, possibilitar mais entidades que possam acessar esses recursos e eu acho que é fundamental, tem muitas coisas acontecendo na cidade e não é pouco, esse ano nós temos quase 11 milhões que foram decididos aqui pelos vereadores e serão investidos no ano que vem. Cada vereador com 498 mil reais, sendo 50% para a saúde e o restante para projetos e para ações, enfim, alguns que encaminharam até 20 emendas, outros um pouco menos, eu fui o vereador que menos número de emendas encaminhei, nove emendas, onde a gente destinou recursos para as mais diferentes áreas aí e quando o vereador Tobias relatou todas as entidades foram contempladas, todas as emendas, foram 319 emendas de vereadores, 319 emendas, a gente percebeu o leque de cobertura dessas emendas, isso com certeza não chegaria, esse recurso, se nós não tivéssemos esse instrumento através do estudo técnico do orçamento do município, do executivo. O orçamento chegaria aqui, nós poderíamos fazer algumas emendas indicativas, mas que não se tornariam efetivas e assim com as emendas impositivas, tem programas importantes, às vezes com valor pequeno, mas que eles possibilitam ser implementados através das emendas impositivas. O vereador, eu acho que as quatro perguntas dos colegas foram as mais pertinentes aqui, mas eu vou pegar mais um gancho da última pergunta do Matheus, para trazer para o âmbito aqui dentro da casa, porque nós tivemos algumas sessões com discussões bastante acaloradas, projetos polêmicos também sendo votados aqui na casa e o senhor nunca deixou de dar esclarecimento para a população através dos veículos de comunicação, então gostaria que o senhor fizesse uma breve avaliação da sua relação com os veículos de comunicação, então, e com os pares da casa, né, porque muitas vezes tendo que chamar a atenção deles no meio de um debate mais acalorado ali, e como é que foi a sua relação com os pares da casa nesse último ano, o senhor como presidente? O Gilberto, essa pergunta, ela me faz, me dá a oportunidade de falar algo que eu penso muito a respeito do respeito, respeitar as pessoas, respeitar a imprensa, respeitar os colegas, respeitar quem pensa diferente, isso é essencial na vida do homem público, nós temos que ter a compreensão de que nem sempre as pessoas só têm que falar de bem a teu respeito, nós temos que estar abertos, tu tem que ser cobrado, porque a cobrança, ela é importante para te crescer, para evoluir, e quando nós estamos num processo democrático, numa casa de pluralidade de pensamentos, como eu disse, se nós defendemos e primamos pela democracia, nós não podemos achar que quem pensa diferente de nós tem que ser abatido, tem que ser contestado, tem que ser achincalhado, e eu, como presidente, eu procurei dar esse equilíbrio, não me deixar levar por provocações, evitar que uma polêmica pudesse se tornar uma impossibilidade de dialogar, de avançar, e respeitamos sempre, nós nunca perdemos o equilíbrio, nós nunca deixamos que as discussões acaloradas, as provocações que acontecem, são naturais, nos levassem a cometer qualquer tipo de desvio na conduta, na condução dos trabalhos, seja nos momentos mais tensos. Eu acredito e agradeço, inclusive, aqueles momentos de provocação e de tensionamento, que isso me ajudaram a crescer muito. Foi um teste, me ajudou a exercitar o equilíbrio, a condição de entender o contraditório, nos conter no momento que era necessário nos conter, ter pulso firme quando era necessário, mas o pulso firme não significa arrogância, não significa soberba, é demonstrar que a gente tem a responsabilidade de coordenar sem querer ser superior ou impor as coisas, então eu acho que foi muito bom. E a imprensa é fundamental, nós temos aqui a TV Câmara, os canais todos nossos, que são próprios da casa, mas seria insuficiente para que a população tomasse conhecimento de tudo e vocês foram fundamentais. Quero agradecer, por isso que eu convidei vocês para que viessem aqui exatamente para agradecer esse trabalho de vocês e é fundamental. Então, até porque nós, é uma questão importante colocar também, nós no Poder Legislativo, nós, às vezes eu acredito que isso inclusive talvez seja uma lacuna de que os Poderes Legislativos, o nosso Poder Legislativo Municipal, por exemplo, não pode investir institucionalmente numa campanha publicitária do Poder Legislativo, seja de algo que é importante para a comunidade, nós não podemos fazer isso. E aqui a imprensa que dá essa cobertura, que faz tudo isso, é sem nenhum interesse comercial, ah, estou divulgando a Câmara porque a Câmara está dispondo de recurso para isso, não, sem interesse comercial e sim o interesse público, o interesse de tornar transparente aquilo que a gente faz aqui. E muito obrigado mesmo pela presença, obrigado pela parceria e deixo de ser presidente, mas não deixo de ser vereador. Então, continuo à disposição, devo estar assumindo algumas comissões para estar trabalhando. E um Feliz Natal para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.